Música Eu retorno para casa, é como um filho que sai para trabalhar e retorna para casa e hoje eu retornei para trabalhar na minha casa, onde eu me sinto bem, onde eu tenho um carinho enorme pelo clube Música Agora eu estou em casa Música Música Estou voltando a casa, onde praticamente eu cresci, onde conquistei muitas coisas Agradeço ao São Paulo por essa oportunidade, volto com vontade de novamente fazer o São Paulo vencedor como sempre foi e espero que isso aconteça em breve Música Para mim é responsabilidade, eu acho que a responsabilidade é ainda maior hoje de quando eu cheguei Porque quando eu cheguei eu era promessa e hoje eu sou o Miranda Então eu tenho que continuar demonstrando, tenho que continuar lutando Provar a cada momento que estiver com essa camisa que eu mereço estar aqui Música 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 Corre, 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 corre Música Você está famosa já aqui, vem Música Muito bem Música Hoje eu trouxe a família inteira, inclusive o cachorro Música É o novo integrante da família aí para conhecer o mundo bi, é mais um que vai nos apoiar Música Sim, eles torcem para o São Paulo Dois deles, um nasceu estando aqui e o outro veio quando era pequeno Então são torcedores do São Paulo Então são torcedores do São Paulo, tem um carinho enorme pelo São Paulo E a responsabilidade é essa né, fazer com que eles comemorem outra vez títulos do São Paulo Aí agora com a minha presença ainda mais Música O que eu conquistei pelo São Paulo ficou para a história e agora se escreve uma página nova Uma página nova que quero voltar a conquistar Só escreve história jogadores que são vencedores Então eu sei o que é vencer com essa camisa e quero continuar vencendo O que eu tenho a dizer ao torcedor São Paulino é que pode esperar um Miranda Batalhador, um Miranda Guerreiro Aquilo eu conheço muito bem, respeito muito a torcida do São Paulo, sei o que eles esperam E é isso que eu vou buscar, é buscar fazer com que esses torcedores, milhões de sentimentos, possam voltar a brilhar novamente Música Agora eu estou em casa Música 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 Música